Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Meu Poderoso Leão. Galera, é o seguinte, no dia de hoje eu não vou trazer vídeo agora à noite, porque eu já trouxe um vídeo muito interessante do Muricy Ramalho, tá? Tá sendo o maior sucesso, então eu vou deixar a galera curtir muito mais esse vídeo, porque ele é muito importante. E não esquece de deixar o like no vídeo, porque quanto mais like você deixar, maior a possibilidade de chegar lá no Clube do Remo. E o Clube do Remo precisa entender isso que o Muricy Ramalho falou no vídeo. Beleza, galera? Então, galera, muito obrigado por tudo. Estamos chegando aí nos 4 mil inscritos. Eu falei que a gente ia tentar bater isso até amanhã, né? Me ajudem, galera, eu conto com vocês, beleza? Tem mais novidade também. Eu criei três listas já no canal, playlists, onde você pode assistir todos os vídeos do Meu Poderoso Leão em sequência. Então vai lá no canal, aproveita e faz isso, beleza? Já chega logo se inscrevendo também, ativa o sino da notificação e deixa o like. Não esquece do like, galera. Valeu, fui!